Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai, delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein Nossa, assim você me mata, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, temba! Nossa, nossa, assim você me mata, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, temba! Nossa, nossa, assim você me mata, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein Eu quero ouvir só vocês agora Nossa, nossa, assim você me mata, ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein Que delícia, hein Ai, se eu te pego